Não, eu cê vou dar até crédito. Quem foi que teve essa piada? Bluninha, produtola. Ei, Lala, Bluna, produtola. Não tem planta piada. Bluna, produtola, falou. E se fizer carne seca, pegou o secador. Logo, eu trouxe o secador e fez uma pela carne seca pra vocês. Tu sabes que meu pai é um boto? Sim. Sim, um boto. Botou na minha mãe. Você perdeu essa piada, era muito...